Uma cidade fantasma, poucas pessoas nas ruas. Cadeados e grades para proteção estão por toda parte. 10 horas da manhã, as ruas vazias, ninguém na porta de casa, ninguém caminhando pelas ruas. A gente vê uma pessoa ou outra que logo entra em casa, o pessoal com muito medo. E não era essa a rotina aqui em Girasol, de acordo com as pessoas que a gente já encontrou, com quem a gente já conversou. A gente viu agora há pouco um morador entrando aqui nessa casa. Vamos ver se a gente consegue chamar ele aqui para conversar um pouquinho, para falar como é que está essa rotina aqui na cidade de Girasol. Praticamente todas as casas têm cães de guarda, tem o cachorro da família que dá esse alarme. A gente vê o pessoal que coloca grade. Isso aqui está parecendo muito um pequeno comércio, não sei se ele ainda funciona, não sei se ainda é ativado. A gente vê uma gradezinha aqui, parece que por aqui... Ah, o morador atendeu. Muito bom dia, o senhor desculpa a gente bater na porta do senhor. A gente pode conversar com o senhor um pouquinho? Como é que está a rotina aqui na cidade? Mudou muito? O pessoal está assustado? Uma hora dessa, antes dava para ver as pessoas andando tranquilamente na rua, agora está todo mundo preso dentro de casa? Se um dia a pessoa encontrar com o cara, você só tem duas opções, né? Ou você morre ou sai vivo, você só tem que ir, né? Miriam e Evandro também têm medo. Ele não pode sair de casa mais não. Por quê? Não se promete à noite. Por causa desse rapaz que está aí. Qual que é o medo? O medo é invadir a casa da gente. O que mais? É, encontrar na rua que a gente sempre tem que sair, né? Tem que comprar alguma coisinha, um arroz, um feijão. A rotina aqui mudou muito para os moradores? Mudou, mudou. E muito. Os comerciantes também estão com medo e já reforçaram a segurança. Essa farmácia, por exemplo, a gente conversou aqui com o pessoal, essas grades, elas não existiam antes dessa força-tarefa, antes dessas buscas por Lázaro. A câmera de segurança ali também é nova, foi instalada recentemente. Tudo isso para proteção aqui de clientes, de funcionários. Eu vou conversar agora com o Ítalo. Ítalo, vocês estavam contando que também ficam com medo. O que é que passa pela cabeça do comerciante aqui depois que essas buscas começaram? A gente botou para o meio mesmo de ficar precavendo se acontecer de ouvir alguém ver ele passando, a gente vai ajudar nessas buscas aí. Por outro lado, tem notícia boa também. Vocês acabaram verificando um aquecimento nesse movimento, nas vendas, por causa da presença de tanta gente na cidade? Sim. A partir de uma semana para cá, deu uma melhoradazinha, mas antigamente deu uma bastante caída por conta da população que estava com medo de não estar querendo vir na farmácia. E as pessoas que vêm de fora, as próprias forças de segurança que estão praticamente morando aqui há duas semanas, consomem na cidade? Isso, isso. Bastante policial tem vindo na drogaria e comprado, né? Bastante policial, a imprensa. Aqui a lanchonete da Eliane está bombando, eu fiquei sabendo disso. Como é que foi? Todo mundo está sofrendo muito, essa consequência aqui dessas buscas, as pessoas estão com medo. Mas para o comércio, para a senhora, melhorou? Melhorou, 100%. Não tenho o que reclamar. Como é que estão essas vendas? Hoje está ótima, não tenho o que reclamar. Meu modo de dizer, tinha que dobrar o feijão, né? A comida está sempre, sempre dobrada. Estou vendo que a senhora tem aqui salgados, tem aqui as linguiçinhas, o frango assado. O que mais que a senhora oferece? Tem o almoço também. Tem lá dentro. Os clientes servem diretamente nas panelas, como fosse na sua casa. Aí é o forte nosso. E um movimento atípico para a senhora, há quantos anos a senhora tem a lanchonete? Oito anos. Já tinha visto um movimento igual a esse? Não, esse foi o primeiro. Tudo o que a gente fazia em dois, três dias, a gente não fazia em nenhum. Quem são os principais clientes agora? Os reportes e as polícias. E os clientes que vêm para curiar, né? Tem muito curioso, que vêm de longe para vir aqui conhecer. A senhora chamou a gente para ir lá na cozinha. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu passar aqui, André. Vamos lá. Com licença, aqui ó. Está na hora do almoço, aliás, quase chegando a hora do almoço, porque a gente sabe que quem mexe com cozinha começa a trabalhar cedo, né? Olha aqui, que legal o tamanho da cozinha. Isso aqui já está tudo prontinho. Quase tudo pronto já para você ver o almoço. As panelas, a senhora teve que aumentar a quantidade de panelas aqui? Teve. A gente teve que dobrar. Tipo assim, a gente faz cinco quilos de arroz. Hoje eu estou fazendo até quinze quilos de arroz. Deu uma melhorada por dia, ainda fora a janta. E o pessoal para trabalhar? O pessoal também está tendo que fazer uma horinha extra, contratou mais? Para isso. Saindo aqui sete horas da noite elas, todos os dias. Isso por uma boa causa, né, Eliane? Para nós está sendo. A Eliane vai abrir aqui, ó. Vai abrir as panelas. Olha só que delícia. Gente, se vocês soubessem o cheiro que está aqui. É muita carne. O que é que tem no cardápio de hoje, Eliane? Hoje eu tenho bife acebolado, linguiça toscana frita, carne moída com legumes, carne cozida, peito de frango grelhado. O macarrãozinho, a farofa, arroz e feijão que não podem faltar, né? Tem a galinhada e o arroz branquinho. Olha aqui, André. O feijãozinho, a galinhada, o arroz branco. Isso não dá para quem quer. Não, isso aqui é só para o almoço. A junta a gente faz de novo. Na junta tem mais? Tem mais. Tem uns repórteres que vêm almoçar com a gente e algumas polistas também. Felizmente, Eliane, tem o lado bom em tudo, né? Tem. Para mim, eu não tenho o que reclamar. Só que agradecer a Deus.